Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei Perdi a patas Mas o que eu sei é que ninguém nunca Teve mais, mais do que eu Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei Perdi a patas Mas o que eu sei é que Ninguém nunca Teve mais Mais do que eu Eu amei Obrigado.